Música Nesse episódio vamos conhecer São Luís, a capital do Maranhão. Uma cidade cheia de lindas paisagens, história e muita cultura. E ainda fomos bem na época de São João. Então imagina, foi um espetáculo. E já se prepara que tem muitas dicas do que fazer em São Luís, o que não pode deixar de provar e também o preço de tudo. E aí, vamos lá? E já chegamos em São Luís, na capital do Maranhão, assim ó, na praia, comendo patinha de caranguejo com bom drink. Estamos aqui no Porto Seguro Praia, que fica de frente pra praia. Isso aqui que é vida, viu gente? Música E ó, já aviso logo, a água é quentinha, maravilhosa. Música E quem vem no Maranhão, tem que provar o arroz de Cuxá. Uma iguaria da região. Música E aí mãe, tá gostoso? Uma delícia! Música E agora vamos fazer um city tour com o Addison. Inclusive foi o Addison que fez o nosso transfer do aeroporto para o nosso hotel. O city tour do Addison está no Praia do Gormeio. Significa que uma pessoa paga e a outra vai de graça. O city tour aqui, ó, a gente vale muito a pena. Porque São Luís é pura cultura. Vem comigo! Música O city tour dura aproximadamente 3 horas. Inclui o transporte, mais o guia. Primeiro fomos para o letreiro Ilha do Amor pra fazer mais fotos. Música O Porto Itaqui é o segundo porto mais profundo do mundo. Nossa! Só fica atrás do Porto Oterdã na Holanda, né? O calado natural do Itaqui vai variar de 18 a 26 metros de profundidade. Nossa! São exatamente esses 8 metros de variação de maré que o Maranhão tem, né? Também passamos em frente ao Forte de Santo Antônio da Barra. Agora sim, vamos para o centro histórico. O guia nos ensina muitas curiosidades sobre o Maranhão. Você sabia, por exemplo, que São Luís é uma ilha? Por isso aqui nós somos ilha, por esse filetezinho. Ah, isso aqui é o que nós chamamos de Estreito dos Mosquitos, porque realmente é bem próximo. E sabia que São Luís foi fundada por um francês em 1612? Mas invade a ilha e funda a chamada França Equinocial, né? Seria essa França fora da Europa, próximo à linha do Equinócio, hoje linha do Equador. Mas você vai perceber que a cidade tem pouca influência francesa. Só que os franceses, eles só passam 3 anos aqui. De 1612 a 1615, quando são expulsos pelos portugueses, e logo após a expulsão deles, tudo que foi construído, que foi feito pelos franceses, os portugueses que aqui chegaram destruindo tudo. Não quiserem deixar nenhum resquício da invasão francesa. Até porque todas as construções eram um pouco sólidas, as construções em madeira, em taipa, que não iriam perdurar por muito tempo. Então a primeira construção de pedra e argamassa seria o Palácio dos Leões, que não nasce com essa conjuntura, né? Ele nasce em apenas três cômodos, com o nome de casa, o capitão-mor da província do Maranhão. E com o passar do tempo, foram fazendo as melhorias, né? E aí vira esse prédio que tem 6.500 metros quadrados construído. Já fica a dica pra vocês, às segundas-feiras o palácio fica fechado e ao lado tem um mirante bem bonito. E caminhando pelas ruas do Centro Histórico, você vai notar muita influência da arquitetura portuguesa nos casarões. E também nos azulejos, que boa parte vieram de Portugal. A cidade é um verdadeiro museu a céu aberto, por isso foi considerada patrimônio cultural pela Unesco. E ó, não pode deixar de conhecer a Rua do Giz, que foi eleita uma das mais bonitas do Brasil. E também conhecer a história por trás do beco Catarina Mina, que recebeu esse nome por causa de uma mulher icônica que revolucionou as regras da época. E por falar em pessoas icônicas, olha a quantidade de escritores e poetas maranhenses. E aí essas pessoas foram chamadas de novos atenienses e em função disso a São Leis ganha o codinome de Atenas Brasileira, tá? Então, a Luiz de Azevedo, o Arthur de Azevedo, o Sous Andrade, o Catrula da Passão Cearense, o Umberto de Campos, o Altério dos Reis, o Graça Aranha, o Odorico Mendes, o João Lisboa, Gonçalves Dias, Maria Firmina, né? Tudo isso são maranhenses daquela época. E você tá vendo a cidade toda enfeitada assim porque fomos em junho, bem na época de São João. E por último, fomos ao mercado Casa das Túlias, que também fica no centro histórico e é perfeito pra comprar lembrancinhas da viagem. E estando no Maranhão, tem que provar o refrigerante Guaraná Jesus. Tem um gostinho de tutti e frutti. Muito bom. Também tem que provar a tiquira, uma cachaça de mandioca. E a magnífica, a cerveja de mandioca. Olha, meu povo, vocês dizem, São Luís não pode deixar de vir aqui, ó, tomar uma cachaçinha da terra. Isso aqui é muito bom. E deixa você, ó, alucinado. Olha o que temos aqui, ó. Depois de uma cachaçinha, ninguém vai te segurar. Dizem que a cachaça do corintiano é afrodisíaca, então a gente teve que provar. E são vários sabores, viu? E no restaurante Flor de Vinagreira, você também pode provar o tradicional chope de vinagreira. E viemos jantar no armazém do chefe. E pra começar, pedimos dadinhos de tapioca. Não sabem quem vai machucar. E a noite tá só começando. Lembra que eu falei pra vocês que nós fomos bem na época de festa junina? Então fomos curtir o que eles chamam de maior São João do mundo. Estrela na mar da Chibu, nessa noite trazendo alegria. É festa de São João, quando chega seu boi com magia. E o boi é lindo demais, em sotaque é tradição. Tem vários arraiais pela cidade. Esse que nós fomos é o do Ipen. Ele é gratuito e super organizado. Chegou no terreiro pra te encantar. Morena, traficana, quero teu sabor. Oi, 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 oi. Não quer mais vestir de mão. Como é que é? Ela só quer só pensa em namorar. Ela só quer só pensa em namorar. Ela só quer só pensa em namorar. Bom dia, bom dia, meus amores. Agora vamos tomar café da manhã aqui no hotel Praia Ponta da Areia. E eu vou mostrar pra vocês como que é o café da manhã aqui. Esse aqui foi o nosso quarto. Tá tudo enfeitado assim porque, coincidentemente, era dia dos namorados. E olha só, tem até vista para o mar. O hotel é simples e fica na região chamada Ponta da Areia. Também tem uma piscina bem grandona. E é assim que a gente vai terminando esse vídeo porque daqui a pouquinho a gente já vai para os lençóis maranhenses. E claro que você não vai perder essa viagem, né? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações, deixe a sua curtida e compartilha com todos os seus amigos. Um beijo e até a próxima. E aí, partiu?